E aí beleza família Palestrina salve salve rapaziada tudo bem com vocês eu espero que sim já sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu já estou chegando trazendo as últimas novidades da academia de futebol do Palmeiras e se você ainda não é inscrito aqui no canal não perde mais tempo meu camarada já vai lá agora mesmo inscreva-se e também já ative o sino das notificações porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores alviverde entrevistas coletivas treinamentos escalações contratações tudo sobre o mercado da da bola e muito mais Beleza então bora lá conferir o vídeo de hoje que está cheio de informação rapaziada o Palmeiras tenta a contratação de três jogadores e eu vou falar para vocês agora aqui no canal quem são esses jogadores que o Palmeiras consultou e também em que pé em que situação estão as negociações Beleza então fiquem ligados aí no vídeo e acompanhe até o final a procura de um atacante que jogue pelos lados do campo em 2020 após a tentativa frustrada de contratar o Rony do Atlético-Atlético Paranaense o Verdão fez uma consulta para tirar o atacante Hulk do Xangai da China as atividades no futebol local estão paralisadas por causa da epidemia do coronavírus o alviverde via o fato como um aliado para repatriar o jogador de 33 anos mas o negócio é visto como inviável neste momento segundo as informações do UOL Esporte e confirmada pela Globo.com dois aspectos dificultam as negociações o primeiro seria a remuneração de Hulk o atacante que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 tem um dos maiores salários do futebol asiático em uma jornalista divulgada pela França e futebol no ano passado ele apareceu entre os 20 jogadores mais bem pagos do mundo com vencimento de 23,4 milhões de euros por ano cerca de 110,4 milhões anuais que por mês daria 1 milhão e 900 mil euros mensais ou seja ele ganha no Xangai da China cerca de nove milhões de reais por mês o que é muita grana rapaziada impossível para o Palmeiras pagar outro empecilho também para a volta do atleta ao futebol brasileiro é um acordo que ele possui com os chineses com o contrato até o final deste ano Hulk e o Xangai tem o compromisso de estender a parceria por mais um ano se houver interesse ao término da temporada local o jogador já informou ao seu staff que pretende seguir na equipe chinesa pelo menos até o encerramento do seu vínculo Hulk é um jogador que agrada ao para o Palmeiras por dois motivos além de ter características procurada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para o ataque o jogador já se declarou torcedor do Verdão e disse que gostaria de defender do clube antes de encerrada sua carreira Vanderlei Luxemburgo é do grande entusiasta para eventual contratação do jogo atacante aprovando de imediato a tentativa do Palmeiras em contratar o jogador ele fez até a força nos bastidores para que o negócio avançasse para o treinador o craque se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo do Palmeiras na atual temporada e chegaria para ser titular absoluto do time além de de Hulk no futebol chinês outro jogador que foi consultado pelo Verdão é o meia-atacante Anderson Talisca o jogador foi consultado pelo Palmeiras mas no entanto o atleta negou qualquer possibilidade de voltar ao Brasil segundo ele a sua intenção é permanecer no Guangzhou Evergrande da China outras outras oportunidades de negócio também estão sendo analisadas internamente pela diretoria do Palmeiras e uma delas seria o lateral-direito Daniel Munhoz do Atlético Nacional da Colômbia a informação foi publicada inicialmente pelo esporte interativo o atleta tem 23 anos e agradou aos dirigentes do Verdão na disputa do torneio da Flórida desta temporada a neste momento uma sondagem por parte do Palmeiras para saber as condições de uma eventual negociação com o Atlético Nacional o atual plantel do Verdão comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo conta com Marcos Rocha e Mike como opções para a lateral-direita até o momento o Verdão apenas acertou uma contratação para 2020 o lateral-esquerdo Matias Vinha que foi apresentado oficialmente nesta terça-feira na academia de futebol do Palmeiras e quem fez as honras da casa foi o zagueiro Felipe Melo o jogador que ficou marcado em sua apresentação no clube em 2017 ao se referir a a disputa da Libertadores da América com a frase se precisar da tapa na cara de Uruguaio eu vou dar a frase causou tanta confusão que gerou uma briga na partida contra o Serro Portenho naquele mesmo ano em Montevidéu na chegada de Matias Vinha Felipe Melo fez questão de receber o jogador e das boas-vindas em nome do grupo pensaram que eu não gostasse de Uruguaios brincou Felipe Melo antes de presentear um novo lateral do Verdão com a camisa 30 e dar as boas-vindas e desejar boa sorte ao Uruguaio em contrapartida como vocês podem ver na foto o Felipe Melo também foi presenteado com a camisa 17 da seleção do Uruguai utilizada pelo novo reforço do Verdão Matias Vinha justificou a escolha pelo Palmeiras por ficar próximo da seleção do seu país ele pretende defender a Celeste Olímpica na Copa América e por entender que poderá aprender muito com o futebol brasileiro Matias Vinha agora aguarda a regularização no bid da CBF para ser inscrito no campeonato paulista e ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo Matias chega ao Verdão com seis convocações para a seleção principal do Uruguai com o título do campeonato local conquistado com a camisa do Nacional e eleito também o melhor jogador jogador da competição logo após a sua entrevista de apresentação o Palmeiras voltou a treinar na tarde desta terça-feira e Matias Vinha também participou do treinamento o Uruguaio participou de uma atividade com os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no jogo contra a Ponte Preta primeiro eles fizeram um exercício de dois toques e na sequência dois times de cinco atletas se enfrentaram em campo reduzido com Dudu como Coringa neste treino Matias Vinha marcou um golaço em chute de fora da área de longe no ângulo sem chances para o goleiro no final ainda houve um trabalho na caixa de areia encerrando as atividades aparentemente Matias Vinha está em totais condições físicas para jogar ele participou de todos os exercícios sem qualquer limitação e permaneceu até o final para estrear ele depende da regularização na CBF e da inscrição no Paulistão o Palmeiras tem até o final final de semana para resolver isto bom rapaziada Estas foram as notícias de hoje eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e logo eu volto trazendo mais informações para vocês da academia de futebol do Palmeiras então se você ainda não é inscrito aqui no canal não perde mais tempo meu camarada já vai lá agora mesmo inscreva-se e também já ative o sino das notificações porque assim vocês serão notificados de novos vídeos postados aqui no canal e assim ficarão sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores Alviverde beleza então muito obrigado a todos vocês que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui aquele forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo fui E aí 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 E aí